E aí galera, beleza? Foco na área, trazendo pra vocês aí Resident Evil Village, parte 9. Então a gente tá aqui no duque, estamos com a chave de 4 asas, vamos usar aqui. Vamos abrir aqui, vamos então explorar essa nova área do jogo, que nos espera, é uma musiquinha, já mudou. Tá no barulho, um esqueleto aqui, chegamos aqui nessa cruzilhada, sei lá, cruzilhada não né, é um caminho pra cá, vamos ver o que que tem. Nada. Pera, é o mesmo caminho né, não? É o mesmo caminho, só dei uma volta, que sacanagem, só pra perder tempo mesmo, isso aí? Uma olhada aqui, é, é isso mesmo, a gente veio do vilarejo, cair aqui, seguir em diante. Nada pra cá, é, o caminho é pra frente mesmo. Não, vamos embora. Fala nada. Opa, um carrinho de bebê, com pedaços de boneco dentro. Hum, tô achando que a gente tá indo, enfrentar boneco hein. Ai. Ponte. Espero que não tenha surpresa. Vai quebrar não né, ponte. Tem outras dali pro lado, ó. Opa. Tem um bodinho ali. Vamos deixar irritada a mãe Miranda. Consegui aqui. Eita. Hein? O que? Caramba. O que tá acontecendo? Tá sonhando? O que é essa? Tá sonhando, será? Acabou? Tá, chegamos aqui. Uma sepultura. Uma sepultura, parece. Dona Beneviento. Uma mulher. Essa é a mulher do Luthier, né? Ela tá morta, no caso. É a... Lápide dela, né? Parece que tá faltando alguma coisa ali. Tem um tesouro aqui, ó. Tesouro Beneviento. Tá. Eu tô enlouquecendo. Estamos. Tá, tem uma porta ali. Vamos ver aqui se não tem mais nada. Acho que não. Aqui a gente vai voltar. Correio? Não dá pra usar a chave aqui? Nada? Não. Hum... Suas lembranças. Livrar nossas lembranças? O que seria? O que seria? Tesouro... Ah... Pode ser. Lembrança. Foto. Parece que tudo que tem no nosso inventário, então... vai ser usado, pelo visto. Até aquele mapa do tesouro. Pelo visto, a gente já vai usar ele de novo. Acredito, né? Temos um elevador, então... ... ... ... ... É isso mesmo, a Dona Beneviento, o Duque, falou, que é a que manipula os bonecos, né? Lembrando agora, eu puxei na memória aqui. Então a gente deve estar indo para a mansão dela. Eita, lugar feio. Tá bom. Vou botar a arma na mão. Aqui a mansão dela, é ela mesmo. A boneca maldita. Casa Beneviento. Tem nada para cá. Nada para cá. Dá uma olhada aqui rápido. Opa, um bode. Encontramos dois, vindo para cá, viu? Será que esses bode é só para deixar a mãe Miranda com raiva mesmo? É ela que diz, não, no começo. Então vamos entrar aqui. Nossa. Casa chique, hein? E bem tenebrosa. A foto lá na parede, da boneca com a Dona Beneviento. Trancada. Parece que ele está preso. Não está conseguindo correr. Acabando. Acabando. Acabado. Tá legal. Nada aqui também. Uma porta pra lá, ó. Uma mesa bonita. Ó, o gráfico do jogo é muito bonito, cara. É como se eu me sentisse dentro de uma casa mesmo. Aqui tá aberto. O corredor. Dá uma olhada aqui na sala de estar. Nada aqui também. Faltou uma escada aqui pra gente olhar, né? Aqui foi de onde a gente saiu. Será que isso HVW? Não. Não tem nada pra gente pegar aqui, não. A foto aqui, ó. Dona Beviento. A foto com a boneca. Show de bola fora o gráfico. Quarto. Nada aqui. Nossa. Exploramos quase tudo. Não vem nada. Isso tá muito estranho, hein? Tá muito quietinho. Quadro medonho. É, o caminho é pra lá mesmo. Seguir pra aquele corredor ali. Tá maior suspense, cara. Ah, que saco. Não vai ficar mais abrindo isso não. Nunca tem nada. Trancada. Outro elevador. Onde será que vai isso? Mais pra baixo. Tá. Tem um elevador. Desce pra uma parte inferior da casa. E não tem uma escada. Mas é que se o elevador der problema. Já era, né? Fica preso. No mínimo, estranho. Escutei passos, hein? Ah, vamos seguir aqui. Filado. É, eu tô realmente, eu tô tenso. Na sala. Um, dois, três. Falta o terceiro aqui de alguma coisa. Acho que é só do cenário ali. Quantas montanhosas. O que é o calóide? Não, tem mais nada aqui não. Voltar. Ali a gente veio. Dali. Trancada. Nada aqui. Eita, musiquinha. Essa musiquinha me lembra um jogo que eu jogava antigamente. Opa. Essa aqui é a boneca, né? Não. E é o Ita que a gente veio buscar. Da parte da filha do Ita. Do Ita. Tá, eu já vi que se a gente mexer nela, alguma coisa vai acontecer. Antes da gente mexer nela. Vamos dar uma olhada aqui. Nossa. Isso é um corpo? É sério isso? Tem um ponto pra gente salvar o jogo aqui. É, alguma coisa boa não vai ter aqui. Ah, desligamos. A porta aqui. Não. Não funciona. Vamos ver. O quê? Sumiu. Eita, nós. Ficamos sem arma, é isso mesmo? Sem nada. Caramba. Levou até nossos tesouros. Nem me tem de cura, cara. Nossa, vai ser tenso isso aqui. Tá. Ah, ele não era um corpo não. Era uma boneca. Vamos olhar daqui. Bom, aqui tá trancado. Temos outra porta aqui. Trancada também. Ah, cadeado de combinação. A gente tem que ficar esperto com números, então, que a gente encontrar por aí. Pode ser a combinação desses números. Tá, aqui temos... Tá, não vou mexer agora. Eu não sei. Parece que tá faltando um item ali. E parece que dá pra mexer nessas coisas aí. Ah, dá pra mexer nos três. Mas... Vamos procurar entender primeiro. Tá. Então... Já olhamos aqui. Temos uma porta aqui trancada. Temos como abrir. Vamos olhar essa foto aqui. Caramba. Essa é a Mia. Baleada lá na casa. Eu não tô entendendo muita coisa não, cara. E é isso que me intriga nesse jogo. Eu quero terminar ele porque eu quero entender essa história aí. É uma boneca da Mia. Ah, é uma boneca dela. Nossa. Dá pra examinar a boneca. Tá. Tem que precisar de alguma coisa pra cortar isso. Porque é muito duro. Dá pra olhar os olhos. Dá um símbolo no olho, é isso? Tem que ficar muito atento a esses sinais, cara. Dá pra mexer na mão. Tirar o anel. Tá, vai. Não é? Sai. Tá. Temos uma aliança manchada de sangue. Ok. Dá uma examinada. Tem nada pra examinar? Tá. Alguma utilidade isso aqui vai ter. Continuar olhando aqui o boneco. A boneca dela. Pra mexer na perna. Vai. Não entendi. Como assim? Vamos tentar de novo É que eu tô tenso, cara Cheio de barulho na sala Tá me deixando Tô meio que me borrando Ah, tá E agora? Tem alguma coisa Chave de torção Ah, dá pra mexer no outro braço dela Eh, pera Nem deu pra me ver direito É um símbolo com três olhos fechados É isso? Gravar bem na cabeça Pra... Caso a gente precise Dá pra mexer ainda no antebraço Antebraço não, no... Ah, tá Acho que a chave dessa sala aqui Nossa É o rádio Quem tá falando? Será que... É, foto da Mia, boneca da Mia Será que é a Mia? Falando da Rose na barriga Ó, opa Dá pra mexer na boca, hein Pra tirar Usar alguma coisa Não precisa de alguma coisa Pra pegar Tá Então precisamos de algo Pra cortar Tá dura Provavelmente tem alguma coisa ali E tem alguma coisa Dentro da boca dela Boca dela Boca dela Que dá pra pegar A chave daqui mesmo Como eu imaginei Então, tá Chegamos aqui Temos uma torneira aqui Tá Daqui a pouco Eu aperto aí Deixa desperdiçar um pouco Eu não sei se vai acontecer Alguma coisa De queticine Nada aqui Eu quero minha arma De volta Não tem mais nada Tem que ter agir aqui mesmo Ah, tem que colocar Algum Ah Óbvio Essa torneira É pra lavar Aliança 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 limpa Agora Bom Vamos arminar Né Ver se dá pra Opa Tem alguma coisa ali Deixa eu Dou um zoom Ai É isso mesmo Que eu tô enxergando ali 05 29 11 Combinação Com certeza A combinação Do cadeado Olha aquela sala É o único número Que a gente Viu até agora Aqui Trancada Vamos tentar Aqui Então Vamos lá É 05 29 29 9 11 Ah Senha de casamento Quer dizer A senha era Data de casamento No caso Estranho Não Intrigante Ah Ah I Isso Dá um medo Tá Chegamos Aqui Uma lembrança No meu tempo Com o Ita Mas a caixa de música Não toca mais Caixa de música Deixa eu ver que eu abro isso Ah Por que isso Tá aqui Vamos descobrir Chave de torção Né Claro Não Combinação Vamos tentar Girar primeiro Óbvio que não ia funcionar De cara Né Vamos quebrar A cabeça Aqui É Parece que tem uns detalhezinhos De corte Né Vou mudar de lugar Acho que dá Né Não sei por que que eu tirei daqui Isso aqui O corte tá perfeito Essa aqui Vai pra cá Acho que não tem nada a ver Uma coisa errada É Eu pensei que Aquele outro cortezinho ali Que seria o certo Mas acho que não Volta esse pra cá Essa aqui Mas e aquilo lá Pera Não pera Não pera 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 Acho que eu entendi Isso aí Isso aí Isso aí mesmo Acertei Meio Deu uma chutada Bonita ali Agora também A pinça Provavelmente Pra gente pegar Algo que está dentro Da boneca da Mia Lá na sala Deixa eu passar A portinha Fecha Menino Obediente Aqui Aquela sala Opa Abri um negócio Pra acessar Aqui Então Vejamos O melhor amigo De todos Da Rose Isso é uma ordem 1, 2, 3, 4, 5 Lava de amor Do Ethan Vai ter que gravar Isso Meio que já Entendi Já Me parece Que ali O item Tá faltando Ali O terceiro É o que Deve estar Dentro da boca Da boneca Da Mia A gente Já está Com a pinça Ah Isso Me mata Do coração Tá legal Tá legal Vamos pegar Aqui O que está Na boca Da Mia Melhor amigo Melhor amigo Da Rose Eita Ah tá o rádio Ah meu Deus Ah meu Deus Não Eu não posso contar Para o Ethan Tudo Menos Isso Tá Tá Né O que que a Mia Tá salvado Aqui O que que a Mia Tá escondendo Do Ethan Ou escondeu Já nem sei mais Se esse cara Tá sonhando Tá Sabe Tá Aqui Aqui da boneca A gente só tem que achar Algo para cortar Tá dura Né Tem esse lance Do olho aqui É um símbolo Aqui Pão A gente Nossa Que barulho É esse Vamos dar uma olhada Nessa porta Aqui Eu tô achando Que aquilo É uma pista Lá tem um Um pássaro Aqui também Não dá pra mexer Tá vendo Acho que combina Com esse Aquele pássaro Lá né Tá Vamos deixar Assim Qualquer coisa A gente volta E troca Pro outro Aí tem Embaixo Ah Entendi É a imagem Que a gente achou No braço Da Mia No braço Da boneca Da Mia É esses Três olhos Fechados E falta um Ali Eu não faço Idéia Onde esteja Ainda Tá A gente tem Que então Agora Lá naquela Sala Colocar O Negócio Que a gente pegou Na boca Dela A boca Da boneca Hoje o lance Do filme Lá Credo Gelei Agora Aqui né Não Aqui não Ó A música mudou Aqui ficou Vermelho A gente precisa De uma chave É aqui Ó Tem que Acertar Essa ordem Aqui então Amigo preferido Da Rose Amigo 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 O primeiro é o amigo preferido da Rose. Acredito que seja esse boneco aqui, né? Esses ursinhos. Prova de amor. É isso aqui. É o último, né? É isso aqui. Presente da vovó. Conto de fadas. Melhor presente do item. Errei? Como assim? Presente da vovó, acho que está errado. Será que é assim? Credo que barulho. Sim, acho que agora vai. Nossa, que cena é essa, hein? O que? Me senti no filme chamado agora. Tá. Um berço ali balançando. O poço tem uma escada? Acabou. Eita. Ai, que susto, cara. Eu pensei que ia aparecer algum inimigo, alguma coisa, sem arma. É mesmo, se aparecer esse inimigo aqui, cara. Ah, esse aqui a gente já leu. Plantas montanhosas. Sem arma. Nossa, cheia de boneca, ó. Estão olhando pra mim? Cara, que tenso isso aqui, cara. Tá me deixando cada vez com o mais cagaço. Tá. Vambora. Opa. A tesoura. Finalmente temos a tesoura. É claro. A gente não ia conseguir passar aí. Até parece por causa de pano. Ah, pelo menos temos a tesoura agora pra cortar a atadura da boneca da Mia. E lá a gente já conclui. Aqui tem um telefone. Tá. Óbvio que ia tocar, né? E agora o cagaço pra atender isso. Bora, aqui tem coragem. Por favor, Ita. Me escuta. Eu não quis esconder isso de você. Mia? Eu não queria te perder de novo. Eu não queria destruir a família. Mia, do que você tá falando? Eu amo tanto. Vocês dois. Não tinha... Não tinha jeito. Isso tá muito confuso. Uma porta aqui. Precisamos de alguma coisa. Ou chave, sei lá. A gente tem que voltar lá no... Na boneca da Mia. Que a gente tá com a tesoura agora. Cara, eu tô... Eu tô me borrando muito. Vocês não tem noção, cara. Pelo menos dá pra gente se defender. Ah, destrancamos. Tá bom. Eu vi alguém passando ali. Quem quiser, volta um pouquinho o vídeo. Isso. Testando meu coração. Tá, vamos cortar isso aqui. Meter o pé daqui logo. Ver o que tem. Falta a boneca levantar. Agora isso aí é me atacando. Ah, tá. Ah, esse item aqui deve ser... Tá. Nossa senhora, eu tô me cagando muito. Eu vou dar uma... Salvado aqui. É, esse item que a gente pegou agora no boneco ali, deve ser o que completa aqui. Quer ver? Provavelmente. Aí sim. Vamos. Vamos. Ai, não. Fibreu, mano. Onde isso vai dar, cara? Nossa, eu tô muito... Com muito medo, mano. Eu tô muito medo, mano. Não. É o bagulho do filme. Sério, vou ter que entrar nesse treco? Mamãe. Ah, chave lá do... Nossa. Minha frequência cardíaca deve estar alta. Isso. Me mata do coração mesmo. O que? Cara, eu tô muito cagado Ah, não, mano Não tem luz, sério Ainda fica tudo vermelho Vai dar certo 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 Caraca, cara Peraí Então a gente tem que ir agora Até o elevador, né Virar Sei lá, arrumar Aquilo lá Botar a chave lá A chave que a gente pegou no poço Eu tô muito tenso Muito tenso O que é que é aquilo ali, mano? Sem arma, como é que a gente vai enfrentar esses bichos? Não, aqui não Não, aqui não Ah, chegamos aqui Ah, chegamos aqui Ah, essa chave É essa mesmo Tá, pegamos isso Ah, isso é da... Eu acho que é pra colocar naquela porta lá A gente tem que ir naquela porta que tá trancada É aqui, ó É aqui, ó O caminho mais rápido Vou pegar uma parada também pra pegar um fôlego Tá difícil Ah, sério Isso O bicho tá aqui Sei lá o que É um bebê Será que é a Rose? Pra cá É aqui, não Vamos ver É, é esse aqui mesmo Ai Pelo menos aqui tem luz, né Esconder-se? Isso não é bom não, hein Pra se esconder Ah, o fusível Pode crer Putz É sério isso Mano Tá tenso Agora Eu me cago todo Nossa Que bicho feio aquele, cara É um monstro É um monstro, mano Bagulho de Bebê Vem aqui não, né Vai embora Vai embora Eita Ah tá Já entendi Porque tem que se esconder Tá Não tem como virar É isso mesmo Como que eu vou saber Se eu posso sair ou não Olha como é feio Não acende a lanterna não Eita Levanta e vai Cadê a porta? Cadê, cadê Eu fiquei agarrado Eita Pra onde é? Ai, caçando Putz Caraca Ele me engoliu, mano Monstro Maldito Vê da onde a gente vai voltar, né Nossa primeira morte, galera Não teve jeito Me prendi ali Fiquei todo embolado Eu não entendi nada Ah, voltamos do quarto Logo que tiramos o fusível ali da parede Tá, vamos gravar aqui A cama é aqui A gente tem que levantar E vir pra cá Ah, a porta Ela ficou meio que Meio aberta Por isso que eu me Desespero Fiquei desesperado Vamos ter que vir aqui Pra chamar ele Voltar Ah, dá uma aflição do caramba Uma angolia Aí a gente abre Se esconde aqui Vai, hop, hop Aí E aí Mãe, 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 mãe Vamos, 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 vamos que tá tenso Agora eu não erro não, tchau, tchau Tá, agora esse bicho vai vir atrás da gente, provavelmente. E agora eu tô me cagando de medo e eu tô perdido. Pra cá. Calma, calma, calma. Pegar um ar. Tá ali é o poço. A gente tem que vir aqui no elevador. Tá, calma, calma. Se a gente... Ah, é aqui, ó. Chegamos. Fusível. Cadê a função pra me apertar? Ah, mano, o bicho já tá aqui, cara. Que isso? O que eu faço, mano? Tá faltando alguma coisa? Aí, pior que não dá pra ver ele direito. Tá, tá, eu já vi. Ali, ó. Tá, tá, tá. Vão, vão, vão. Apareceu. Não, mas vai. Abre logo o elevador. Aperta, aperta, aperta. Ah. Ai, caramba. Mamar no inferno, bicho feio. Cara, que que é isso? Muito tenso. Ah, tu tá de caô. Ainda tem ela, ainda. Quase morre do coração num lugar, eu entro em outro pra morrer do coração. Ah. Não saia. Não posso deixar. Ah, você ainda não morreu, hein? Melhor me achar louco, hein? A gente que meus amigos te matem. Ah, Tik Tok. É a sua vida, hein, Junk. Tenta só me encontrar. Pronto, agora eu tenho que brincar de pique-esconde e achar essa boneca maldita. É sério isso? Ah, os bonecos tudo mexendo. Cara, olha a trilha sonora, como deixa a gente tenso, cara. Eita. Eita! Apontou! Eita! 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 O que é você? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Como assim cara? Não matou ela? A gente tem que procurar ela de novo. Apoio a tesouro! Está tão curioso isso. Apoio calma! Apoio! O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Achei! Acabou. Sim, espero. Mia. Vou resolver tudo. O que? Ótimo. Preciso dar um fora daqui. Ah, é uma parte da chave. A gente tem que combinar, né? Agora examina. Combina. Chave de... Então ela é responsável por tudo isso? Tá. Tá, eu quero isso. Deve valer uma grana boa pro Duke. Acho que não deixamos mais nada. Opa, recuperamos nossas armas. Já foram dois. Ok. Vamos meter o pé daqui. Agora a gente tem a chave de... Feto de quatro asas, né? Mas foi tenso isso aqui, hein? Nossa Senhora. Se eu soubesse, eu tinha usado fraldinha. Ah, a gente tá ferido? Mas como voltou nossos itens, dá pra se curar. Meteu o pé daqui. Que lugar tenso, cara. Que lugar feio. Tenebroso. Tá tudo aqui. Acabou a nossa cura. Não tem erva. Vambora. Pegar o elevador aí. Pegar o elevador aí. Porque... 番組... ... ... Então voltamos aqui. Na sepultura da Beneviento. Dá uma olhada aqui rápido. Ah, agora dá pra cessar. Tá, mas a gente não tem nada pra colocar ali não. Ah, tá faltando um pedaço de Dallapt ali ó. Deve encontrar em algum lugar depois. Uma árvore, isso não tava não hein. Opa! Não lembro disso aqui não hein. Acho que abriu isso aqui. Recurso? Não. Dinheiro. Tá bom. Vou ver o que tem nessa casa. Ai caramba! Que susto mano. Isso sim é zumbi de verdade. Cara, tinha um aqui mano. Cara, tem um monte mano. Saiu um dentro da terra do meu lado. Aff mano. Tem mais cura não. Morre. Será que acabou? Se espero. Não deu recurso. Não deu recurso. Desce. Uma gazuza. Uma gazuza. Oh! Delícia! Arma nova! Vou dar uma olhadinha nela rápida, tipo escopeta também né, olha, mais de 700, o poder de fogo dela é melhor do que a minha. Ah tá, tem uma gaiola ali, a gente tem que ficar de olho agora no alto né, essa bolinha é do puzzle né, já olhamos aí, vamos seguir, tem um caminho ali pra cima, ai mano, morre no chão mesmo, levanta não. Pra cá né, Vamos pôr isso aqui ó, vamos usar roda, deixar nada pra trás. Cabeça, ah, dá pra completar agora a Madalina né, agora dá pra gente vender pro duque, vai valer mais. Mais dinheiro, um banheiro aqui, uma foto, uma rádio foto é essa? Não, não é isso não. Familiais, sei lá, no vilarejo né, ah, é aquele pássaro azul que a gente já matou, então matei ele sem querer antes do jogo mostrar. Vamos entrar aqui né, ver o que tem de fato. Ah, o puzzle aqui ó, a bola que a gente acabou de achar. Um save aqui. Tá, vamos dar uma olhada pra cá primeiro que eu vi mais coisa aqui. Olha, chave do Luthier, pra gente voltar lá no vilarejo e olhar a casa do Luthier lá. Acho que era o marido da Beneviento né. É, bom galera, acho que aqui é um bom ponto pra gente parar. A gente dá uma parada aqui e continua daqui depois. Espero que vocês tenham gostado do vídeo aí. Se gostou, dá aquela curtida marota aí pra ajudar o amigo aqui. Se não for inscrito no canal, se inscreve aí, pra me incentivar a tá trazendo mais conteúdo pra vocês. Valeu? Ative o sininho pra tá sempre recebendo notificação e continuar acompanhando a série. E é isso, um abraço. Fui! Tchau, tchau.